Quinta rodada do Grupo E da Comembol Libertadores 2022, o Corinthians tem 30 relacionados para enfrentar o Boca Juniors em La Bombonera. A equipe alvinegra de Parque São Jorge viajou com seus 30 atletas de Porto Alegre até a Argentina. O timão no último sábado empatou contra o Internacional pelo Brasileirão. Assim como na última partida diante do Inter, o maior desfoque do Corinthians é o lateral-direito Fagner, que não conseguiu se recuperar a tempo da partida desta terça-feira. Ainda neste último domingo, o atleta se queixou de dores no tornozelo direito, da lesão sofrida diante do Deportivo Cali, e nesta segunda-feira fez tratamento com gelo no CT corintiano. Sem o camisa 23 corintiano e sem Rafael Ramos, o português que não está inscrito na Libertadores, o Corinthians deve ter uma formação diferente daquela que enfrentou o time colorado em Porto Alegre. A provável escalação do técnico Vitor Pereira deve ter uma formação em 3-4-3. Começa com Cássio no gol, pela direita da zaga João Vitor, centralizado o zagueiro Gil, e pelo lado esquerdo da zaga do timão, Fábio Santos. Os dois volantes do timão devem ser Duqueiroz e Maicon. Aberto pela ponta direita de ataque, quem deve ganhar a posição é Gustavo Silva, pela ponta esquerda, Lucas Piton. Atuando pelo meio de campo corintiano, Renato Augusto e William podem ganhar a vaga. E fechando o time, o centroavante deve ser o camisa 17 Jô. Pela terceira vez seguida nesta Comembol Libertadores, a arbitragem da partida fica por conta de um uruguaio. Cristian Ferreira, de 44 anos, é quem comanda a partida desta terça-feira. Ele nunca atuou em uma partida do Alve Negro de Parque São Jorge. Boca Juniors e Corinthians se enfrentam pela quinta rodada do Grupo E da Comembol Libertadores 2022, nesta terça-feira, às 21h30, em La Bombonera. A transmissão desta partida será em TV aberta pelo SBT para alguns estados, e para todo o Brasil, através da plataforma de streaming da Comembol TV. Vamos ver!